assim, você, toda essa vivência, meu, tanto no Wic Metal, como buscando as notícias, quanto com a For Music, que faz tudo pelas bandas, e a sua carreira, mano, fodida nas gravadoras, você já viu de tudo. Já viu banda subir, já viu banda cair, já viu banda não acontecer nada. Quais assim são os principais pontos, ou o principal, que você pode destacar nas bandas que deram certo? Alguma coisa, uma dica aqui pra galera que tem banda e tal, o que a gente, meu, o que a gente tem que priorizar, talvez, não sei, mas você já viu algum ponto em comum nas bandas que chegaram lá, e estão lá ainda? Cara, esse lance da gente, de que eu falei aí, de estar todo mundo remando na mesma direção, todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo focado em chegar no mesmo lugar, se organizar, eu admiro muito a galera do Project 46, né, é uma banda, ah, por que os caras estão tão bem? Meu, eles são organizados, cada um tem uma função dentro da banda, tem um cara que cuida de merchandising, tem um cara que cuida da relação com a distribuidora, cada um tem uma função. Eu fui no ensaio deles uma vez, eu vi até o baixista que saiu, o Rafa tava trocando corda da guitarra, eu falei, meu, na minha época não tinha esses negócios, o baixista trocar corda da guitarra, ele falou, meu, aqui é, aqui é todo mundo faz tudo, meu, não tem essa, aqui é, 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 é trabalho, é, a gente é funcionário, a gente vê a banda como uma empresa, a gente é funcionário da empresa, e a gente tem nossos, nosso trabalho que a gente tem que executar. Essa visão empreendedora, né, de enxergar o negócio de um jeito profissional, é super importante, todo mundo tá em sintonia, é importante respeitar a opinião diferente, é, é, você aceitar o, o cara que pensa diferente, né, e não é porque ele pensa diferente que ele tá errado e você tá certo, tem muita gente que não consegue sair, né, da, daquele mundo, achar que sempre tá certo, não, o que eu penso é certo, o que eu gosto é bom, o que você gosta não é bom, o que você gosta é ruim, ah, não, mas vamos botar um solo diferente aqui, vamos botar um instrumento diferente, ah, não, eu não gosto, não vamos fazer, eu acho que você tem que abrir a cabeça, né, abrir a cabeça pra música, não só, mesmo que você seja uma banda de, você vê o Sepultura, meu, Sepultura só deu certo, do jeito que deu, porque os caras misturaram tudo, os caras gravavam cover do New Model Army, é, os caras colocaram um tribo indígena pra, U2, colocaram um tribo, é, instrumento, trocaram com o Carlinhos Brown, foi, mano, então, assim, é, eles tinham, o André, o Júlio, o Sérgio Júnior, sei lá, estuda violão clássico até hoje, toca aquilo lá, e ele traz pra dentro da banda, meu, e por isso o som deles é tão diferente, tão especial, então, tem essa coisa de, de respeito, as diferenças, né, e, e trabalho, e, o mais importante de tudo, é você se aprimorar na, na composição das suas músicas, é você falar assim, meu, eu vou ser, cada vez vou fazer música melhor, é você não achar que, ah, não, cheguei num ponto que tá bom, meu, cada vez evolui mais, puta, vou melhorar, é um exercício, vou fazer, vou fazer outra, vou fazer outra, vou fazer um riff mais legal, vou fazer outro riff, vou fazer, tem 20 riffs, meu, esse aqui ficou, tem 10 legais, e 5 estão mais ou menos, meu, mais ou menos descarta, faz, faz um mais legal do que o que você gostou, tenta sempre fazer, evoluir, cada vez melhor, 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 e aí, é um exercício que você, uma hora, vai chegar num ponto, vai chegar num ponto, que o que você, é um exercício que vocêatge, é um exercício que eu faço, porque o que você está fazendo, você, Eu. Obrigado.